Um homem de 36 anos é o principal suspeito pela morte do cunhado dele, um idoso de 93 anos, na cidade de Itapema. Isso aconteceu no final da tarde de segunda-feira e ontem a vítima foi sepultada. João Alves de Araújo, policial militar aposentado, estava casado há dois anos com a irmã do principal suspeito pelo crime. Rua 406, bairro Morretes. Aqui fica a casa de dois pisos do idoso. Já era no final da tarde quando o homem desce ao primeiro andar para tratar dos animais e encontra seu cunhado de 36 anos, que desfere vários golpes com uma faca. Segundo a polícia civil, a mulher do aposentado estava no segundo andar quando ouviu um grito. Ela desce e encontra o marido no chão e o irmão com uma faca em uma das mãos. Ele entrega o objeto à irmã, que aciona o socorro e a polícia. Quem pôde conviver com ele não esquece. O Sebastião era um amigo de duas décadas, soube da morte e levou um susto. Eu fiquei abalado, porque é um amigo da gente. A gente sente quando um amigo parte. A gente se sente bastante abalado, porque é uma pessoa que a gente conhecia, sempre estava conversando, né? Então a gente fica meio triste, mas fazia o quê? De acordo com a polícia civil, o suspeito era usuário de cocaína. Saiu de uma clínica de reabilitação há menos de três meses e alegou que esfaqueou o cunhado, pois estaria em surto devido ao uso da droga. Depois disso, permaneceu em silêncio. Em alguns poucos segundos teria sido esse surto, que ele cometeu o homicídio nesse lapso e que logo em seguida ele se arrependeu. Mas no olhar dele assim não havia nenhum arrependimento, eram só palavras vazias ali que ele estava dizendo. A princípio todos se davam bem, nunca tinham brigado, nunca tinham tido nenhum tipo de briga. Só foi relatado um pouco que o autor do crime talvez fosse ligado a alguma facção de São Paulo, a irmã dele falou. A investigação continua, deve ouvir pessoas próximas à vítima para confirmar a motivação do crime. A decisão judicial a respeito da prisão preventiva dele ou não, que foi pedida, provavelmente vai ser convertida. E possivelmente ele vai ficar preso até o final da instrução processual e julgamento dele. O enterro de João foi no cemitério municipal de Tijucas, no fim da tarde de terça-feira. Poucos familiares e amigos se despediram. Tristes com a situação, preferiram não gravar entrevista. No cortejo, de volta à casa, o silêncio foi o guia do caminho.